essa ansiedade ela tem que sair do seu coração hoje essa inquietude ela tem que sair do seu coração hoje, viu? porque o que eu estou preparando pra tua vida é muito grande mas pra que chegue a minha benção até você não pode ter nenhum tipo de ansiedade, de inquietude aí no teu coração isso é pra você o Espírito de Deus falou no meu coração hoje assim eu vou colocar filho você hoje pra ser profeta na vida de meus filhos e filhas que eu tenho promessa que eu tenho muitas promessas porém eu vejo ansiedade nesses corações a Bíblia, ela vai dizer que quando o apóstolo Paulo disse assim aos filipenses não andem ansiosos por coisa alguma sabe onde ele estava? em uma cela de prisão aguardando um julgamento que poderia terminar em uma sentença de morte e sabe o motivo? por pregar o evangelho Paulo ele tinha muitas razões pra ficar ansioso imagine inquieto mas Paulo nos deixou o segredo pra vencermos a ansiedade e disse assim ó em todas as situações todas apresente seus pedidos a Deus pro meio da oração e assim a paz de Deus que transcende toda a compreensão protegerá seu coração e a sua mente em Cristo Jesus glória a Deus isso é forte demais Paulo sabia da importância de se ter uma rotina espiritual de se apegar a Deus todos os dias por meio das orações ele estava dizendo assim ó eu estou nessa prisão mas o que há entre mim essas barras é a minha paz em Deus a minha confiança ela não vem da circunstância em minha volta não vem da situação de um momento ela vem do fato de que Deus está comigo nessa dificuldade ele é a fonte da minha força ele vai me tirar dessa vai me levar a vitória aleluia eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui de modo realmente intenso eu sei que você também está ele dizendo pra você assim ó eu estou contigo fique em paz eu te trouxe a insegurança até aqui eu vou te tirar dessa eu vou te levar a insegurança até o seu destino a Bíblia ela vai dizer ali em Atos capítulo 12 que Herodes mandou Pedro ser colocado em uma prisão ele não gostou do fato de Pedro ser um seguidor de Cristo Pedro estava ali então no calabouço acorrentado soldados o vigiando dia e noite ele seria levado ao dia seguinte julgamento imagine como é que Pedro deveria estar sentindo não é? pois é só que a Bíblia ela vai dizer que no meio da noite um anjo apareceu pra ele na prisão tentou acordar Pedro mas a Bíblia diz que Pedro dormia de modo tão profundo que o anjo teve que sacudi-lo pra despertá-lo escute se você soubesse que no dia seguinte a sua vida poderia chegar ao fim você conseguiria dormir assim de modo tranquilo relaxado pois é Pedro ele sabia que Deus estava no controle o que eu quero dizer é tenha sua rotina espiritual ore com a gente aqui todos os dias e depois se comporte como Pedro agitação pode estar do lado de fora a tempestade do lado de fora mas você precisa dizer Deus eu te honrei eu orei dei o meu melhor fiz o que podia fazer agora vou descansar porque sei que lutará por mim minhas batalhas e me dará a vitória hein é esta atitude que você tem que ter descansa o teu coração pois a cura do teu familiar vai chegar essa causa vai ser liberada essa casa vai ser vendida o processo na justiça que estava travado vai andar esse dinheiro chegará na tua mão Deus vai entrar com providência amém a ansiedade a preocupação não melhora as coisas não em nada sentir-se frustrado não vai chamar a atenção de Deus então tire o problema do trono e coloque Deus de volta ao trono se você está falando mais sobre o seu problema do que sobre Deus você está colocando a coisa errada no trono razão pela qual muitas vezes não conseguimos ver Deus trabalhar a nossa vida é porque nos agitamos ficamos inquietos estressados tentando controlar coisas que não temos o controle o que quer que esteja hoje te incomodando o que quer que esteja hoje te deixando agitado assim eu estou pedindo para você tirar isso do trono e coloque Deus de volta ao trono se você fizer isso eu acredito e declaro que você experimentará a paz que ultrapassa a compreensão você verá a providência de Deus chegando em sua vida e lhe dando vitória amém orar a Deus agora orar com você e por você Deus falou para mim que essa oração seria ouvida por pessoas que tem promessas porém inimigo que tem lançado setas de ansiedade de inquietação só que neste momento em oração vamos repreender toda essa ansiedade viu toda essa preocupação toda essa agitação coloque já o seu nome aqui só o meu nome para que eu possa apresentar a Deus isso olha hoje é sexta-feira eu quero que você não se esqueça que você é um anjo de luz na minha vida um apoiador de luz já escreve também aqui o nosso número para deputado federal porque tem muita gente que não sabe tem muita gente que não lembra que nosso número é 1580 você se lembra então coloque aqui 1580 eu quero fazer daqui a pouco também logo mais a noitinha uma oração especial para os nossos apoiadores eu quero te incluir quero te adotar então escreve aqui 1580 meu irmão estou com você isso eu agradeço a Deus diariamente para ele ter colocado tantos anjos de luz na minha vida viu você que mora em outro estado em outro país manda um recadinho para um parente um amigo que mora aqui hoje é o dia hoje é o dia há uma escuridão muito grande no nosso país na política a gente precisa levar luz para vencer essa escuridão a gente precisa de gente do bem e eu sei que você é um anjo de luz está pegando a minha mão eu te amo em Cristo Jesus muito obrigado por estar mandando um recadinho para todo mundo mas dá para a gente intensificar hoje amanhã mandar para todo mundo 1580 já escreve aqui para ver quem está comigo do meu lado isso que Deus te abençoe poderosamente 1580 escreve para ver está escrevendo 1580 é isso que coisa tremenda vou agora então orar com você e por você vou estender a mão em sua direção e orar pela tua vida Deus Pai Todo-Poderoso Senhor meu Deus antes de começar esta live o Senhor mostrou no meu coração pessoas impacientes agitadas inquietas com o coração apertado a mente confusa o Senhor disse hoje Deus que estaria orando por essas pessoas de modo especial que não conseguem vencer a ansiedade a preocupação o estresse oh Deus repreendo agora em nome de Jesus toda a ansiedade toda a falta de paz toda a inquietude desse espírito desse coração Senhor venha lhe pedir que grandes portas de sucesso sejam abertas na vida dessa pessoa que agora está recebendo essa oração faça bater e retirada esse espírito que tem deixado essa mente perturbada esse coração agitado faça bater e retirada esse espírito que tem alterado o humor dessa pessoa que tem feito ela projetar os piores cenários para o futuro faça bater e retirar do medo a inquietude e mude expectativas o coraçãozinho dessa pessoa Senhor que ela fique à espera do que será profetizado daqui para frente Deus eu declaro que a tua face irá se voltar para essa pessoa nesse instante eu declaro meu Deus que de hoje em diante essa pessoa será bem sucedida em tudo que ela fizer então faça cair por terra todo tipo de muro muralha que esteja impedindo essa pessoa de obter vitórias respostas Senhor silencie cada língua que esteja falando mal dela a criticando expulando mentiras praguejando em nome de Jesus Deus faça bater e retirada dessa vida todo espírito demoníaco de fracasso de retrocesso remova da vida dessa pessoa todas as pedras de tropeço Senhor abra o seu coração para receber em nome de Jesus declaro decreto e profetizo que este mês de outubro que está para se iniciar será um mês de portas abertas nesse casamento para que ele seja restaurado portas abertas para que essa pessoa consiga comprar o carro dela consiga ter a casa dela ver esse processo liberado portas abertas para que ela consiga essa promoção esse aumento de salário portas abertas para que ela consiga essa oportunidade portas abertas para que ela consiga ver esse processo sendo liberado portas abertas para novas conquistas novos relacionamentos novas pessoas novas amizades portas abertas Senhor para tuas bênçãos para tua cura para tua restauração para tua restituição portas abertas para o tempo de vitórias que começa hoje na vida dessa pessoa em todas as áreas em nome de Jesus amizades para tua restauração